E aí galera, mais uma vez aqui com Shadow Games dando continuidade, estamos quase que na reta final aqui, estamos na penúltima missão, vamos dar o curtir aí, se inscrevam no canal, com 500 inscritos vai ter sorteio para galera, com 1000 inscritos vai ter dois sorteios para galera, e entra ali na página do facebook, curte também, compartilha a página do facebook também para poder divulgar os vídeos, divulgue esses vídeos no whatsapp, no seu face, para seus amigos de escola que curtem uma boa gameplay também, quem puder ajudar com qualquer doação, qualquer valor, qualquer coisa, tem ali embaixo o link de doação, beleza? E vamos seguir aqui com essa gameplay. Agora, 1h52 da manhã. Ah, está ficando um tudo bem, não é? Eu não tenho nada com essa pistola aqui não Arrumo outra... Nossa, arrumo uma pistola Ah, tá Vambora 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 Puts, placa Ai Atacou Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 Vamos lá.